Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Francisco Bessoni Portela, vice-presidente da Comissão de Direito e Meio Ambiente da UAB, aqui na companhia do Dr. Carlos, também colégio da Comunha Comissão, doutora Dolores também. A nossa presidente, infelizmente, não pôde se fazer presente, a doutora Joyce, era para estar aqui com a gente. E nós íamos prestigiar esse evento promovido pelo Consórcio Construir, que a gente acha de extrema importância, que é o apoio à classe que compõem os municípios. Então, essa feira é de uma grande importância para todos nós e nós, como entidade, UAB, estamos aqui fazendo o nosso papel como Comissão de Direito e Meio Ambiente, dando apoio ao Consórcio Construir nesse evento. É um evento muito importante para a região e eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma com o crescimento, com o apoio, nesse sentido, né? Então, estamos aqui para dar esse apoio. Doutor Carlos, né? Doutor Carlos, grande. Oi, doutora. Beleza, então, você está acompanhando. Só aqui, para você ter uma ideia, são 13 motos. A Ronda hoje teve o prazer de vender 13 motos de uma só vez. E aqui está dividida aqui. Agora nós estamos mais ou menos um pouco no intervalo, mas aqui, como eles já falaram, aqui são 13 municípios juntos aqui, trazendo todo o agregado da riqueza que nós temos.